Tem uma história do filho pródigo, que sai de casa e volta, né? Saiu da casa, fugiu, pegou o dinheirinho que pegou da herança do pai e sumiu no mundo. Aí o mais velho ficou em casa, ficou... Ela vai contar a história dele. Vou contar a história do filho pródigo. Ficou em casa, o mais velho, aí o mais novo que viajou, acabou o dinheiro, pegou o emprego. Aí o emprego diz que só era dar de comer a pouco. Um dia, botando o bolo na boca, o povo aparecia pra ele não comer. Diz, o que é que eu vou fazer? Quando ele voltou pra trás, aí o pai disse, quando a recebê-lo, ele sumiu mesmo do jeito que vinha. E o filho que estava em casa ficou logo com raiva. Aí ele fez uma festa, matou um boi maior que tinha e quando acabar, fez a ferra pro pai, pro filho. Aí o filho, tudo certo? Nada meu, não, Rodrigo? Não, mas eu não venho ainda. Pra trazer a minha carne. Mas não leva meu festa. Aí, meu filho, quando fez a festa, o mais veio com raiva. Por que que o pai não me dá nem um cabrito pra eu morrer, tá? Pra farra minha, mas meus amigos. Ficou vivo. E esse que chegou, tava pro morto. Você tá fazendo essa farra de meu filho, porque esse tava morto. Ficou vivo de novo. Foi. Justamente. E agora? Carral tá aqui. Carral tá aqui. Carral tá aqui. Carral tá aqui. Vem, meu filho. Dê um abraço a sua mãe aí, dê um abraço. Um abraço. Vem abraçar. E aí. Coisa linda, né? Muito obrigado.